Tem aí plantão de vendas, né, no lutamento Nova Turquia e com domina Lamiro dos IPs. Nosso amigo Nato está por aqui. Tudo pronto, Jornaldo? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes aí da Rádio Rural. É tudo pronto, amanhã mais um plantão de vendas. Nós estamos aproveitando esses feriados pra convidar aquelas pessoas mais ocupadas que tá sem assim, não tem uma disponibilidade durante a semana pra aproveitar o feriado e fazer uma uma coisa útil, uma coisa importante e principalmente pra vida, né? Porque quando você compra um terreno, é diferente, não é um carro, o carro você troca e troca, o terreno é um investimento que deve ser pensado e nós aproveitamos esses feriados pra que as pessoas possam ir lá conhecer o projeto e se encantar e comprar. Quem passa por lá já vê que as obras no condomínio Lamiro dos IPs tá a mil por hora, né? É. A gente começou pela parte mais difícil, porque ali a guarita, né, aquela parte alta, o pórtico, ela realmente é a parte mais difícil de ser executada. Então, a gente começou por ela pra que depois se desenvolva com mais facilidade o restante da obra. Quais são as próximas fases? Agora, terminando essa etapa, agora a gente, nesses dez, quinze dias, a gente deve estar passando a laje, né? E aí a gente vai começar na parte de muro e na infraestrutura do salão de festas e piscinas, né? Devemos começar por lá. Eh, Ronaldo, qual a importância de alguém participar de um plantão de vendas como isso? Vai conhecer a área? É, porque às vezes quando você vê no papel, o papel, ele pode até tá bonito, a foto, como a gente viu ali, o encarte, mas quando você vai no local é que você sente realmente a posição geográfica, a localização privilegiada do condomínio, né? Na parte mais alta de Caicó, você vê, você conhece lá, você viu, você vê toda Caicó, a ventilação e o terreno plano, então quem comprar o seu lote quando for construir, ele não vai ter, assim, um custo elevado com desnível de terreno e etc. E também a gente tá aproveitando pra fazer também do Nova Turquia, que é o loteamento, a gente vai ter do Nova Turquia e do condomínio Alameda dos IPs. Então você vai conhecer os dois empreendimentos? Os dois empreendimentos, o loteamento Nova Turquia, eh, sucesso de venda, a gente já chegou aí a oitenta por cento, restam poucos lotes, né? Graças a Deus, já me considero vencedor por nós termos conseguido, eh, chegar a esse número antes de concluir as obras e acho que a credibilidade da incorporadora Marcela de Andrade fez com que isso acontecesse, né? Como condomínio, a gente fez o condomínio Mirato da Serra, que no começo, por ser uma coisa inovadora em Caicó, o condomínio e o loteamento Nova Turquia também inovador, porque é um bairro planejado com lotes comerciais, um condomínio, câmara de monitoramento, um calçamento de qualidade, quem passa lá, né? E tá tendo muito acesso, o pessoal que vai da Policlínica, né? Que a prefeitura agora conseguiu finalizar e tá funcionando, com o hospital Tiago Dias, ali o pessoal que tá, vai de um, de um pra outro, tá usando muito acesso. A nova, a nova rodoviária também, né? A nova rodoviária e o UFRN. Então tá um tranço bem e também essa outra vantagem, ela é de, de três acessos pra o empreendimento. Ô, Ronaldo, e me fala um pouco do condomínio Alameda dos IPs, ele, o que é que diferencia ele dos demais condomínios? É, o condomínio Alameda dos IPs, eu acho que um dos pontos é esse, né? A localização privilegiada e outro, alguns itens, eu quero falar os itens mais, assim, mais diferenciais dos outros, que é, você tem uma sala de encomendas. Hoje em dia, as compras pela internet, é, cada dia se tornando mais, mais realidade. Então, você tá viajando, você pediu uma bicicleta, uma TV, uma coisa, lá vai ter uma sala pra guardar a sua encomenda enquanto você chega, ou você tá no trabalho, fica guardado. Esse é um dos diferenciais. O diferencial é um co-work. Co-work é um espaço pra trabalho, você que é autônomo, é, não quer levar na sua casa, você vai receber um amigo, você quer fazer uma reunião, você que é professor, né, do IEF, ou da UFESA, você vai ter uma reunião online, você vai lá, tem uma sala do condomínio, com ar-condicionado e tal, e você faz aquele trabalho online, naquela sala. Filho quer estudar, é, tem lá. Aí tem os outros itens normais, que aí, na piscina tem um spa, tem a piscina infantil, tem a piscina grande, tem uns parquinhos, tem um salão de fecha, que pode ser climatizado, quer dizer, tem outros itens e tudo moderno, né, um condomínio mais moderno, até por causa do, do período. A engenharia e a arquitetura, ela vai se modernizando e se aperfeiçoando. Leitor facial, né, da entrada, na identificação de quem trabalha e de quem for morador também. E são quantos lotes? São sessenta e dois lotes, a gente já vendeu, já tá, já estamos vendendo, já estamos vendendo bem, graças a Deus, e tem um diferencial do preço que só indo lá pra saber, porque as pessoas perguntam por que que essa é mais cara, essa é mais barata? Quando chega lá, a pessoa entende porque tem essa diferenciação de valores, né? E no comentar, como é que estão as fases aí de construção do Nova Turquia? O Nova Turquia, começamos uma casa ontem, é, começou uma casa, eu quero dizer que começou porque eu tive lá, rapaz, eu quero que cave, pelo menos aqui a parte do poste, porque eu quero começar hoje pra ficar o marco dia primeiro de outubro, mas hoje, dia dois, aí dá mais uma celeridade que eu quero fazer, ver se a gente faz uma casa agora até o final do ano e pra ter o modelo e tem outros construtores já se preparando pra começar a construir também. Quer dizer que o Macedo incorpora, Macedo e Andrade incorpora também constrói as casas? Vai começar a construir, a gente vai construir essa casa pra ela ter ter como uma referência e pra dois mil e vinte e cinco teremos casas lá em construção e a pessoa pode escolher o lote ou a casa e também aquela pessoa que já comprou o lote, que é o que eu sempre dizia, rapaz, compra esse lote, você vai pagando, quando chegar mais na frente que você for financiar, você já tem a sua contrapartida com o banco, você já tem, você já pagou, você já tem o seu lote, então você contrata só a construção e eu tô fazendo essa casa modelo pra que aquelas pessoas que me procurarem, que tiveram interesse, lógico, não é obrigado a ser com a gente, pode ser com um amigo ou outra pessoa. Nós só queremos oferecer esse serviço pra que o nosso cliente tenha essa opção de dizer, eu quero construir com vocês, a casa é essa, o preço é esse. E outra coisa importante, Marcos, que até no último plantão, eu falei lá pra uma cliente, você que comprou no loteamento ou no condomínio, eu dou uma assessoria gratuita pra você que é nosso cliente, que confiou na gente, em que sentido? Ah, eu tô, eu queria fazer minha casa, eu queria uma consultoria, vamos ver com arquiteto. Aí eu digo, olha, você quer gastar quanto? O que é que você pensa? Pra que a pessoa não fique fazendo um projeto, às vezes, muito fora da realidade e que na hora de executar ele não consiga. Então, eu digo que o projeto ideal é aquele que cabe dentro da sua necessidade e das suas possibilidades. Você atendendo esses dois requisitos, você vai ter uma boa casa. Que bom, Arnaldo, então vamos voltar aqui no nosso plano de vendas. Amanhã, oito horas da manhã. Oito horas da manhã, até as doze e trinta, eu estarei lá pra receber você também, os nossos corretores, né? Que estão credenciados lá com a gente, pra explicar o projeto, ver todos os detalhes e tirar as dúvidas, né? Quem que quem quiser comprar amanhã um lote ou no Nova Turquia ou no condomínio? Vai poder parcelar em quantos meses? No condomínio em setenta e dois e no alameda, no loteamento em cento e trinta e oito. Dá pra pagar tranquilamente, né? Dá pra pagar tranquilamente. Que isso é o diferencial, a parcela que a pessoa não se, é, cabe dentro do orçamento. Ok, obrigado, algo mais acrescentar? Só um abraço pra vocês e todos os ouvintes e aguardo vocês lá amanhã para tirar as dúvidas, com certeza, se você for, você vai comprar. Vai comprar, viu? Com certeza. Sete horas, trinta minutos.